O Clube Náutico Capibaribe foi fundado no dia 7 de abril de 1901. Ao longo de mais de um século de história, o clube surgido nas regatas de remo, tornou-se um dos mais tradicionais do país. Antes da introdução do futebol em 1909, o Náutico era conhecido como o Clube de Elite. Mas a partir da chegada desse esporte, o que se vê é o surgimento de uma lesião de novos seguidores apaixonados pelas cores vermelha e branca. Grande Recife Capital do estado de Pernambuco com uma área de mais de 2 milhões e 700 mil metros quadrados. Uma população de quase 4 milhões de habitantes e um estimável PIB. É um dos maiores centros econômicos da região nordeste e do Brasil. Diante destes expressivos números, com olhos para o futuro, o Náutico investe em seu centro de treinamento Wilson Campos. O complexo é circundado por outras grandes capitais, sem clubes de referência para a nova geração, atraindo assim cada vez mais novos talentos. O centro de treinamento Wilson Campos possui uma estrutura que poucos clubes do Brasil disponibilizam. Cinco campos de futebol, dentre eles, três no padrão FIFA. Com o projeto futuro para a implantação de dois novos campos e uma piscina para o condicionamento dos atletas. E um hotel bem equipado, construído numa área privilegiada do Recife. E um hotel bem equipado, construído numa área privilegiada do Rio Grande 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 do Rio Grande. Estes foram alguns dos atrativos que credenciaram o local para receber algumas das mais importantes seleções de futebol do mundo.